Auzi a perna no pingo e saí sem conserto Corrirei o pão a deserto e o céu fincado no chão Tomei as réguas de luz e dei o palo de braço Envia o outro espaço, clareando o pão no rim E a trote hesitou no mar Fui aumentando a distância, deixava o rancho da infância